Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra você uma ferramenta muito boa pra você que quer legendar os seus filmes do TikTok, do Instagram e até mesmo aqui do YouTube. No vídeo passado eu deixei uma prévia pra você de como é essa legenda. Essa legenda é muito interessante pra você que faz vídeos curtos no TikTok e no Instagram, até mesmo aqui no YouTube, os Vídeos Shorts, que eu não sei se você sabe, mas cerca de 90% das pessoas ou assistem o vídeo com um som muito baixo ou assistem os vídeos sem áudio. Isso porque as pessoas assistem esses vídeos na rua, assistem no trabalho, no ônibus e não é legal você ficar assistindo com o áudio muito alto. Então hoje eu vou ensinar você a colocar as legendas no seu vídeo. O seu vídeo estando com legenda, a chance da pessoa assistir o seu vídeo até o final é muito maior. É muito fácil de fazer, você vai entrar no Google e vai digitar Kepwing, é esse nome que tá aqui em cima. É um site, depois que você entrou, você vai vir aqui e vai fazer o login, aqui no canto direito, no cantinho de cima. Depois que você acessou a tela principal, você vai vir aqui em New e vai colocar o vídeo que você vai usar. Você vai colocar aqui em Upload, aqui nesse quadro cinza, clica em cima dele, escolha onde tá o seu vídeo. Eu vou usar esse vídeo aqui e vai clicar em Adicionar. Depois que ele carregou, você vai vir aqui em cima, em Subtítulos, clica em cima, sobe um pouquinho a tela e você vai vir aqui em Auto Generate. Seleciona a linguagem, no nosso caso é português. Dá um OK e clica no botão verde Auto Generate. Ele vai carregar o seu vídeo novamente. Depois que ele completou, você tem aqui várias opções pra editar a sua legenda. Você pode mudar a fonte, você pode mudar o tamanho da legenda, você pode colocar em Itálico, em Negrito. Tudo isso você consegue configurar aqui nesse site. É bem simples, é bem fácil de se fazer. Terminando, você vem aqui em Done, que é Finalizar, e ele vai exportar o seu vídeo. Você vem aqui em cima desse verdinho, Exportar Vídeo. Ele vai converter o seu vídeo e já vai exportar no formato de MP4. Depois que ele terminar de carregar, é só você vir aqui em Download e baixar o seu vídeo. Ele demora um pouquinho, por isso é interessante você usar com vídeos curtos, vídeos que você vai usar lá no TikTok e no Instagram, ou mesmo os vídeos shorts. Se for um vídeo muito longo, ele vai demorar muito pra carregar e eu não sei nem se ele suporta um vídeo muito longo que eu não testei. Se você testar, deixa aqui nos comentários. Você também pode copiar o link e postar diretamente aqui pelas suas redes sociais. Se você gostou dessa dica, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal. Sucesso pra nós e até o próximo vídeo.